Meu nome é Roberto Marcelos, eu sou cirurgião geral com especialidade em cirurgia minimamente invasiva, pós-graduado em Curitiba e um fellow em Montpellier, na França, e estou como faculdade do IRCAD desde 2016. E esse curso tem o intuito de trazer uma prática muito relevante ao aluno do momento em que ele tem aula teórica extremamente massiva, só que importante com relação à questão conceitual, e também a parte prática, que desde cedo ele vai se atendo a questões técnicas de aplicação a princípio em manequins, mas que são de grande utilidade na sua vida cirúrgica. É um curso que visa também o aprimoramento de detalhes, aprimoramento de questões tanto da ginecologia, tanto da cirurgia geral, cirurgia pediátrica, urologia. Então podemos entender que várias especialidades saem beneficiadas com esse curso de estrutura básica. São várias técnicas que nós usamos para estruturas simples, estruturas mais complexas, e a gente entende que nós estamos aqui para aprender com eles também, porque são inúmeras experiências daqui e de fora do país, e o IRCAD nos proporciona tudo isso. Até eu sou suspeito para falar, porque já é meu quarto ano no IRCAD, com o FACTE, e aconselho muitos alunos a fazerem esse curso de estrutura básica, e podendo fazer o curso de estrutura avançada também, porque a Unidade Rio atende perfeitamente todos os anseios, todas as expectativas que os alunos podem ter aqui. Eles saem daqui com um grande aproveitamento, eu acredito também que a avaliação do curso é muito boa, então eu recomendo com bastante propriedade, porque esse curso faz com que exista essa melhora muito perceptível, durante e com certeza na sua vida profissional. Legenda Adriana Zanotto